Música 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 Vem Isto é um ato esquerda Vem 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 É isso foi bem Vem 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 Foi bem Isto é assim Xbox 1 Mantei Tá passando Uma vez Foi bem, foi bem O que é isso aí? Clube de R$%&! Estou depois já, estou depois já! CT1! Por isso está aqui a bomba Está calado, tio Aparece no tempo, aparece no tempo Constante pressionando Estão pegando Eu tenho um! Tá, tá um ninja, tá um ninja! Matei! Flasharam? Olha, vi a vida! Por que eu estou a flashar? Eu também estou a flashar Flash, eu acho que tu atiraste a linha de flash Não Não Tu me mataste short? Matei! Dá a cover, dá a cover! Dá a cover da kitchen! Tá um kitchen, tá um kitchen! Mandou mole! Matei um! Tá onde? Ok Vai lá, ajuda Vai! Pista na equipa Matei! Vem agora, vem agora, vem agora, vamo! Tá, estamos certo, estamos certo! Matei! Pista na equipa Pista na equipa Pista na equipa O Lancer no canto Pista na equipa Número 4 Tá lá, vai, 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 fechei Matei